Cristalina, o vilão do acampamento Poxa, Mônus, que nada não Ei, cara, beleza? Bom, cadê o novo visitante? Foi pra lá Tá bom, tá bom Ele é um vilão Não é nada, pare de falar isso, ele acabou de chegar Oi, cara, qual é o senão? Ah, meu nome é Gustavo Ô, Gustavo, vou ficar com essa cesta de comida Ah, obrigado Ai, ai Bobi, Bobi, Bobi Oi, Bobi Vou lá pegar o Bob Vou lá pegar o Bobi Vem, Bobi, vem Vamos aqui fazer a nossa Tira as mãos do meu cachorro Vamos aqui fazer a primeira A vítima, a vítima, a pop Hehehe Tô brincando Bom Ah, eu vou ajudar Meu Deus Acho que agora Eita Quem é você? Ué Ué, mano Eu sou o rapper mais popular do Brasil Legal, legal 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 Quem é aquele caralho? Ah, ali é o Ali Legal Olha aquele garotinho ali Ah, deixa ele pescando É, é verdade Eu tô preso 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 Ah, ha, ha, ha O que, o que você fez com ele? Ei Você aí Não Seu grafo vai ficar bem ali Não Ah Ah Legal Vamos dormir Eu sou muito rico, Bobi Ah, ah, ah Vamos lá ver o que Eu vou lá ver o que tá acontecendo Diretora De assistente O que? Ah Não O que que O Jubis Crelson Tá fazendo ali? Ah Ah Eu tiro você daqui Ei, eu tô seco Ai, ei, ei Tira esse seco aqui Eu tô preso aqui Me ajuda Mas quem fez isso? Eu sei lá Eu vi Eu vi, brother Eu vi, diretor Foi o Foi o novo visitante O que? É Ele que fez isso Ah, não Vamos Vamos acabar com ele Com o cara Por que ele te prendeu? Eu sei lá Agora eu não tô conseguindo Ah, tá bom Tá bom Vamos depois ver Nas câmeras Tchau Tchau, galera Tchau